Esse é o Rogério. Falaram que sua ideia era ambiciosa demais, que eram só embalagens. Nos falam, eu foco em fazer. Fundador de uma startup, ele queria criar embalagens inteligentes totalmente monitoradas. Uma transformação que foi acelerada quando falaram do Senai. Trabalhamos juntos em um monitoramento baseado na internet das coisas e já virou referência. Deu certo. Agora, o Rogério transforma a indústria com mais segurança para a logística e transporte de produtos. O Senai é parceiro de muitas iniciativas como essa, desenvolvendo inovações personalizadas para empresas. Porque a gente sabe que transformando ideias, a gente também transforma a sociedade, a indústria e todo o Brasil. E aí